Eu sou a Notícia Vígara, sou professora de português e inglês da Fundação Casa de Franca, cuja escola vinculadora é a escola professora Helena Curititaca. Se eu pudesse resumir meu trabalho com os adolescentes da Fundação Casa em uma única palavra, eu resumiria na palavra gratidão, pois foi através do trabalho desenvolvido com eles, com os alunos da Fundação Casa, que eu consegui ganhar o prêmio da Ordem do Mérito. O prêmio foi devido a um jornal, a Folha do Bem, um jornal só de notícias boas, da qual os alunos se sentiam a partir da realidade de cada um. Porém, teria que ser notícias boas. Eu usei a pedagogia de Paulo Freire para conseguir fazer esse projeto. E com ele veio o prêmio que eu mencionei da Ordem do Mérito. Tudo isso com muito empenho por parte dos educandos da Fundação Casa. É uma escrita onde eles partem da realidade mais fácil de fazer, mais fácil de escrever, porque é tudo ligado à realidade de cada um. E no ano passado eu fiz o livro Demoras de um Educando. E isso também teve belos frutos. O melhor de tudo é você ver o olho de um aluno da Fundação Casa que não acreditava que conseguia fazer nada e consegue escrever poesias. Aí ele olha para aqui e fala, nossa dona, eu consegui, eu sou capaz. E isso para um professor, eu falo muito para eles, isso é a força do professor. É isso que dá vontade da gente querer fazer coisas novas, de querer inovar os nossos métodos de ensino, através desse reconhecimento, que é a aprendizagem, Cláudio. Com a minha relação com os alunos da Fundação Casa de Franca, ela é baseada nisso, em gratidão por todo o trabalho, por todo o empenho envolvido em todos os projetos que eu desenvolvi com eles. Não foram poucos, mas foram todos com muita dedicação, com muito amor. E todos, baseados em uma única palavra, acreditar na educação da medida sócio-educativa. E dessa forma, eu encerro o meu vídeo. Agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade.